Fala galera, beleza? Aqui é o Bivis. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje teremos aí um teste de desempenho na demo do Resident Evil 7. Você que tá vendo o vídeo aí pela primeira vez, vai um pouquinho pra baixo, desce a página, vai tendo um inscrever-se ali. Se inscreve aí cara, sua inscrição é muito importante pra gente e pro futuro do canal. E você que já é inscrito já sabe, já joga aquele like, já compartilha o vídeo que ajuda muito. E quem não participa no grupo do Facebook, vocês estão vendo aí imagens nesse momento do grupo. Entra lá no grupo galera, através do grupo a gente manda notícia do mundo dos games e também sobre hardware. E óbvio, ajudamos os inscritos, vocês estão vendo aí que o pessoal aí pergunta algumas coisas e a gente ajuda. E tiramos as dúvidas de todo mundo. Sem mais demora, vamos ao que importa que é teste de desempenho. Primeiro de tudo, vamos ver aí a configuração do computador. Pra quem ainda não conhece, o computador é uma GTX 1070. A versão do nosso driver usada no teste é a 376.33. O nosso processador é um AMD FX8350, sem overclock. 12 GB de memória RAM. Uma vez HyperX de 8 GB, 1600. E duas memórias de 2 GB. Muitos vão me crucificar por isso, mas eu prefiro ter 12 do que 8 GB. Alguns jogos chegam a bater aí, casa dos 11 GB de memória de uso. E nós temos uma fonte aí da Corsair, modelo CX500. E a nossa placa-mãe é uma GA78 LMT USB 3, revisão 6.0 da Gigabyte. Vamos dar uma olhada aí como ficou as mínimas, máximas e médias do jogo, né? Estão vendo o gráfico na tela, uma máxima de 125 frames, uma média de 105 e uma mínima de 94. Um jogo muito bem otimizado, foi rodado com ele tudo no Ultra e o campo de visão no máximo. A nossa CPU bateu ali a máxima na casa de 67 graus e a GPU uma máxima de 58 graus. E a temperatura ambiente, quando foi realizado o teste, estava na casa dos 21, 25 graus, beleza? Vamos dar uma olhada aí como eu configurei o jogo. Estão vendo aí 1080p, campo de visão como eu já tinha falado anteriormente, está no máximo, máximo é 90, né? Taxa de quadros variável, sincronização vertical desligada, método de reanilização normal, que o outro é entrelaçado, não tudo muito e o restante, tudo que o jogo me deixa colocar no máximo, eu coloquei. Tem alguns que só deixa aí, deixar no alto, né? Não deixa deixar no muito alto. Estão vendo aí que eu altero, ele não tem mais que isso, né? E ali o espaço de cores eu deixei em SRGP. E para fazer desaparecer aí aqueles serrilhados que ficam na tela quando você está jogando com a sincronização vertical desligada, eu fiz a seguinte mudança. Eu abri o painel de controle da NVIDIA, adicionei o arquivo UX, o Resident Evil 7, vim aqui embaixo e ativei sincronização vertical rápida. O que nada mais é que ela, vocês estão vendo aqui embaixo que está escrito a rápida, ela, a GPU, aplica a realização sem limites, como no caso da Vsync desligada, mas não causa distorções devido à eliminação de excesso de quadros da taxa de atualização do monitor. Fornece latência muito semelhante à da Vsync, que é desligada sem intermitência. Então, isso faz sumir completamente aqueles serrilhados horríveis que ficam quando a gente está jogando com a sincronização vertical desligada. Vocês estão vendo imagens aí do gameplay, no momento que eu estava realizando o teste, né? Óbvio que quando eu fiz o teste ali dos frames, eu não estava gravando, porque quando você grava, você perde ali na casa de 5, 5 a 10 frames, dependendo do jogo. Então, por isso que em algumas cenas, vai ter umas mínimas bem mais baixas do que eu disse, né? Do que estava no gráfico. O jogo está com uma nova engini, né? E vocês estão vendo aí um gráfico bem bonito, rodando tranquilamente ali. O uso do CPU está em 39%. O uso da placa de vídeo está ali em 99%. Tinha algumas partes aí da jogatina que ele batia a casa de 70%. Mas mesmo assim, batendo em 70% de uso, os frames ficaram sempre acima de 100%. Raramente caía para 90%, 80%, bem raramente mesmo. O uso do VRAM ali, batendo na casa de 6GB ali, bem tranquilo mesmo, não chegou a usar todos os 8GB que a GTX Mi 70 me proporciona. E o uso de memória RAM não chegou nem a 5GB. Então, está bem tranquilo isso, bem sossegado. Vocês estão vendo aí o uso das CPUs do Fexo 850, está jogando uma porcentagem aí, usando cada núcleo bem tranquilamente, bem parecido, né, e isso ocasiona um uso final de CPU bem baixo. Então, ele está utilizando os 8 núcleos que o Fexo 850 tem, né. Isso é muito bom e dá um ganho muito grande em desempenho no jogo. Em nenhum momento eu sofri quedas de frames ou até travadas no nada. Sempre tranquilo, é uma média ali de 105 frames, como eu tinha falado, não, foi tranquilo mesmo. Aí foi um momento que eu me dei de cara com aquele monstro, um zumbi meio que é um monstro, sei lá o que que é esse negócio. E quase que eu morro ali no começo, tive que dar uma de Chuck Norris e arrebentar a porta e sair vazado, né. E no final, como eu tinha apenas 3 balas, eu acabei morrendo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de teste de desempenho. Qualquer dúvida sobre o jogo aí, sobre o desempenho que ele teve, é só mandar aí nos comentários que eu irei respondê-los, beleza? Se você quiser aí algum jogo, algum teste de algum jogo que você acha que é pesado, ou que você tenha dúvidas, se vai rodar tranquilamente na GTX 1070 junto com o Fexo 850, manda lá no grupo do Facebook ou nos comentários aí mesmo, qual é o jogo que a gente vai estar providenciando esse teste pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. PIVES desligando. Até mais, galera. Falou!